Novos perfumes baratinho com cheiro de riqueza Primeira fragrância aí, Amorgos Inspirado no Blood Chanel Ficou fantástico, incrível, hein? Extremamente versátil Tera Cosméticos Outra fragrância maravilhosa Inspirado no Creed Vetiver Original Vetiver Tô falando de Vetiver High Girl Da marca Klauk Vetiver da marca Klauk, incrível, hein? Bem refrescante, maravilhoso e sofisticado Outra fragrância incrível É o Broxfield da marca Thierry Segal Barute, muito luxuoso também Então, incrível Cheiro de riqueza mesmo E pra gente finalizar, não poderia faltar, né? Celebration Da Valentino Viegas Inspirado no Jubilation da marca Moage Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal, um abraço perfumado Tchau, tchau